A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, convocou hoje um mutirão de juízes para acelerar processos e desafogar os presídios. A ministra reuniu em Brasília presidentes de tribunais de justiça de todo o país e declarou que a situação é de emergência. A reunião da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, com os presidentes de tribunais de justiça teve caráter de urgência por causa da crise no sistema penitenciário. Durante mais de três horas, a ministra ouviu um diagnóstico do problema e mostrou-se inconformada. Declarou que é hora de agir porque, segundo ela, as organizações criminosas dominaram os presídios. Carmen Lúcia deu prazo até a próxima terça-feira para que os tribunais de justiça informem ao Supremo o número de processos não julgados em cada comarca e os juízes que faltam. A ministra também quer que sejam designados juízes e servidores para trabalhar num esforço concentrado de três meses para desafogar os presídios. A ideia é liberar detentos provisórios cujos motivos para a prisão já não existam e acelerar ações penais. Para alguns desembargadores, não há tempo para esperar a abertura de novas vagas nos presídios. Você imagina a construção de um presídio, ele demora em torno de quatro anos. Daqui a quatro anos, como é que nós estaríamos? Então, o que nós queremos é, o que se busca é resolver o problema nesse momento. O desembargador do Amazonas relata que o Estado tem 3.300 vagas em presídios e mais de 10 mil presos. Flávio Pascarelli chega a defender uma medida extrema como forma de inibir a ação das facções do crime organizado. Na população carcerária, nós temos uma maioria de traficantes. Nós temos uma fronteira grande, que é um corredor de drogas. Temos que fechar a fronteira e dificultar esse ingresso.